Todo mundo tinha medo de fugir. Vira o morte e um dos dois escaparam. As portas estavam cerradas com fierros. Eram completamente trancadas. A resposta sempre é a mesma. Sempre foi assim. Essa aqui eu não vou continuar. Eu vou ir denunciar. Hoje uma blitz encontrou 80 trabalhadores em situação inicial. Quando veio o aliciador dizendo que a gente ganha dinheiro, podia ajudar a família da gente, a gente acreditou tudo que ele falou, entendeu? Vim com 15 anos. Você precisa de costureiro em São Paulo, Brasil. Falou assim, se for pra matar, a gente mata agora. Tomei banho, tava jantando, ele chegou e me furou. Furou aqui, costurou aqui, aqui. Eles aceitavam entrar nesse sonho sem saber que o que esperava por eles aqui era um pesadelo. Não paga salário, não paga alojamento, não paga nada. A pessoa vive pior que um animal. Os deputados querem explicações da Zara sobre as denúncias do Ministério do Trabalho. Não é só um caso de trabalho escravo, é um caso também de trabalho infantil. A escravidão contemporânea é um crime contra a dignidade humana. Sem a privação ou restrição de liberdade do trabalhador, não há escravidão. Nós estávamos falando de uma realidade e o Estado falando de outra. Chegar num lugar e falar, aí não vive um ser humano. Esse aqui não é normal. Ele dizia, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Por que um dia você decidiu que não? Porque ele me tratou pior que animal. Devemos. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Obrigado.